Fala aí, pessoal! Eu sou o Jackson TL, o cangaceiro do sorriso, pessoal! Hoje vamos dar bastante risada no canal aqui, ó, Bruno Luiz, rei da cachorrada. Vamos entender o que ele aparece tanto aqui no YouTube Shorts, galera. O cabo é engraçado, faz coisas engraçadas. Bora lá conferir, sem mais enrolação. O link vai estar aqui na descrição pra você até estar conferindo os novos vídeos, tá? Ele tá postando vídeos longos agora no seu dia a dia. E é bem engraçado porque ele é humilde pra caramba. Ele é engraçado naturalmente, pessoal. Então é legal a gente acompanhar. Eu gosto, eu gosto. Enfim, vamos ver aqui os vídeos curtos, tá, pessoal? Vamos entender aqui por que tem tantas visualizações, tá? Sem mais enrolação. 3, 2, 1, bó, pú, vídeo! Comédio demais, velho. Muito bem, galera. Já entenderam como é a vibe dos vídeos do Bruno Luiz, tá? Bora continuar. Aí já em outro canto. Onde você foi, o Rô? Eu sim. Cadê o Rô? Onde você foi, o Rô? Mamãe! Mamãe! Meteu o louco agora, né, galera? Ele tem um medo da polícia. Deve estar devendo alguma coisa, viu? E foi embora, galera. E o legal é que ele é contratado pra cantar na frente, assim, animar as lojas, pessoal. Essas lojas aí que vendem de tudo. Móveis, eletrodomésticos. E ele canta na frente dessas lojas. Às vezes até... Ultimamente ele tá sendo chamado demais. Mas normalmente é em lojas, assim, né? De eletrodomésticos, móveis e essas coisas. Aí sempre que ele vê uma polícia, machia ciúme e corre pra cacete. Aqui, ó. Tem 117 mil likes, galera. Tem uma porrada de visualizações, hein? E é isso. Ah, agora que eu vi a legenda. É quando o show passa do horário combinado. Os cantor por dentro. Tipo, ele vai embora do microfone, velho. É um caba cheio de energia, velho. Tem que ter muita energia pra animar desse jeito. Sempre aparece a polícia, velho. Olha onde é que esse cara já vai, mano. E a caixa de som tá aqui. Dá pra ouvir que o cara... Quem tá filmando tá perto da caixa de som. E o cara já vai... Primeiramente, né? Bora parabenizar o microfone, né? O equipamento que ele tá usando é de boa qualidade, pessoal. Acaba tá longeão já, ó. Bom, velho. Tamo junto. Tamo junto. Bom trabalho pra vocês. Obrigado. Obrigado. E o pessoal manga, pessoal. Manga demais. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Bora, pessoal. Bora, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, pessoal. É muita pausa, mano. É muita pausa. Será que a menina sabe fazer o cachorro melhor do que tu? Como é que é o cachorro? Como é que é o cachorro? O teu cachorro? Como é que é? É mudo o cachorro dela. É mudo. Olha, aqui é puto. E o teu? O bicho dela é mais feroz. O teu cachorro? E a anima, né, galera? Como é que é? Oh, mamãe. E o teu cachorro? Oh, Jesus. E o teu? Faz, Kelly. Faz, Kelly. Cara, anima, né, mano? Anima pra caramba, né, mano? O cara, sei lá, mano. O nome dele é Bruno Luiz. Então, o cara é iluminado mesmo. É alegre pra cacete, né, mano? Nas lives aí da pandemia, ele animou pra cacete também. Lá vai ele com a polícia, gente. Meu Deus. Isso aí eu não vi. Por algum motivo, esse caba deve à justiça. Só pode, porque tem medo da polícia demais. Chegamos ao top 3, galera. A carreira dos meninos, 5,1 milhões. Esse daqui eu já vi, 6 milhões. E esse 6,6 milhões eu também já vi. Mas, bora rever, né? Sempre é com polícia, né, galera? Aqui não é? 207 mil likes, galera. Fazendo lá a propaganda dele, né? A propaganda do local que ele foi contratado. Mano, de graça. Assustou as criancinhas de graça. Olha isso. Olha a carreira dos meninos. Mano, velho. Não tem como, né, macho? Macho velho e macho velho. Não tem como. Não tem como, velho. Não tem como não rir, não. É isso aqui. Esse eu já vi. Esse eu já vi. Cadê ele? Já foi? Deu certo. Esse eu já vi. Funcionou? Funcionou? Mais uma de polícia. Esse também eu já tinha visto. Passou? Passou. Não sabemos por que ele tem medo da polícia, né? Cabe vocês a me explicar isso daí, que eu não faço a menor ideia. Esse foi o Bruno Luiz, rei da cachorrada. O link vai estar aqui na descrição, que se você quiser acompanhar os novos vídeos desse cara, vale muito a pena. Como eu falei, ele está fazendo um conteúdo maior, pessoal, de vídeos para o YouTube. Não só vídeos curtos, vídeo aí do dia a dia. E ele é um cara humilde pra caramba e está conseguindo crescer no YouTube. Isso é muito massa. É muito legal acompanhar. Então eu estou acompanhando, acompanhei você também, tá certo? O cagaceiro do sorriso está encerrando o vídeo por aqui. Até amanhã, tá? Jackson PL se despede. Fiquem todos com Deus. Falou e fui.